Olá gente, estamos aqui para mais uma receita. Olha, essa receita, na verdade, eu fiz no início, logo assim no início, eu acho que foi em fevereiro do ano passado. Um sabão para iniciantes, sem soda, mas eu recebi um pedido agora, a pessoa me pediu para fazer, mas ela me pediu para fazer um sabão líquido, sem soda. Então, para eu fazer um sabão líquido, sem soda, eu achei que deveria fazer primeiro em barra. E eu fiz uma modificação pequena, espero que dê certo, tá? E aí, qualquer erro, qualquer coisa, eu vou e vou mostrar, vocês sabem que eu vou mostrar. Aí, eu vou usar uma barra de 200 gramas de sabão glicerinado, tá? Dessa marca aqui. E vou usar uma barra de sabão de coco, gente. É aquele sabão que eu falei, artesanal, eu não coloquei aqui porque estava dando problema, que estava mostrando. Então, aqui tem 200 gramas também de sabão de coco. Eu não vou colocar sabonete, tá? Eu vou fazer diferente dessa vez, tá bom? Eu coloquei 500 ml de água já para ferver, 500, não, perdão, 600. Já está lá, já em fogo baixo, vou ralar e vou mostrar a vocês. Gente, já ralei, agora eu vou colocar para derreter, tá bom? Gente, enquanto está lá dentro, eu queria mostrar a vocês, não sei se está dando para vocês verem, o resultado do pano, do prato que eu deixei de molho, na dica do vênish ou tira manchas, tá? Tirei da corda agora, para mim foi satisfatório, tá? Eu estou mostrando a vocês, para vocês verem. Aquelas manchas horrorosas saíram, tá bom? Então, gente, vamos dar continuidade, já derrequei um, tá? Aqui. Eu vou colocar aqui dentro agora o açúcar, são três colheres de açúcar, eu vou colocar aqui dentro mesmo. Vem que essa marca não é de sabão, não é tão boa assim, mas ela deixa uma coloração legal, que a gente não precisa nem estar colocando o anil ou o corante, tá? Vou colocar aqui também, para poder facilitar a gente, que já está, já, cinco colheres de sabão em pó. Vamos ver que a gente já vai logo mudando, né? Vou engrossando. Eu vou colocar duas tampinhas, nem colheres, tá? Vou colocar de álcool de mercado. O meu é 92. Uma. Duas. Eu não vou colocar ele dentro de uma forma, eu até quero colocar, mas a forma que eu tenho, ela não é totalmente reta. Então, eu vou colocar em caixa de leite, se não couber tudo dentro da caixa de leite ou caixa de suco, eu vou, eu tenho duas ali, tá? E agora, por último, eu vou acrescentar duas colheres de sal. Então, vocês viram que foi bem fácil o nosso sabão. Então, eu vou colocar o nosso sabão. Vou colocar dentro da caixa. Nós sabemos que o sabão sem soda, ele não fica tão durinho quanto o outro, ele fica praticamente um detergente, a gente até no começo chamava ele de detergente em barra. Só estou batendo um pouquinho aqui para poder misturar. Vamos colocar agora dentro da água. Vamos colocar do suco, da caixinha do suco. Eu vou levantar um pouquinho mais para que vocês possam ver. Vamos lá. 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 O couve sim, gente. O que tem aqui é espuma, ó. A gente pode estar até retirando. Porque tem um liquidozinho aqui ainda dentro da panela. Vamos ver quantas horas vai levar. Pra poder secar, ok? Então daqui a pouquinho eu volto com vocês. Bom, gente. Vamos ver aqui com o resultado do sabão. Vocês lembram que eu fiz com sabão de coco. Sabão em barro, tá? Azul inserinado. E ele fez bastante espuma. Eu observei na hora que eu coloquei o sal. Houve uma separação. Então eu deixei mais de 24 horas. Quando eu fui pegar. E eu fui virar pra ver. Olha como é que tava. Na verdade não tava assim, né? Aí isso tava por cima. Aí que eu virei assim. Era. Tinha muita e muita água. Eu tenho aqui. Eu não tirei. Não sei como. Como. Eu consegui esperar tanto tempo. Pra poder gravar pra vocês. Porque aqui eu tenho que ter tempo, né? Não entra um, entra outro. Eu não consigo gravar. O nosso sabão. Saiu. Nós sabemos que ele não é aquele ó. Ainda tem um pouquinho de água. Tá vendo aqui? Ó. Ele ficou no meio. Essa aqui é a parte de cima. E essa aqui é a parte do fundo. Que ainda tá com água. Ele realmente. Eu não vou. Tô com medo de estragar ele. Apesar de que eu tô com fono aqui. Não tem que ficar com medo, não. Assim. Tá vendo aqui como é que ele ficou embaixo? Então essa receita aqui. Eu vou repetir pra vocês. Ele fica duro. Ó. A prova tá aqui. Vou pegar a faca, tá? Pra vocês verem. Daqui é a parte do fundo. Porque ele tem que pegar. Ó. Aqui ó. Ele não é daquele que fica. Molinho não, gente. Ele fica duro. Só que ele daquele. Tipo o que a gente faz do Vênis. Que solta água. Mas ele é muito bom. Mas só que tem que deixar secar. Aí eu tirei a água. Deixei o pano até aqui. Não é pra vender, tá? É pra nosso uso caseiro. Como eu fiz a pedido. Se a pessoa não gosta de mexer com soda. Então ó. Não é daquele que a gente. Pega. E afunda. Não. Entendeu? Aqui ficou porque a parte de cima. Ó. A parte de dentro. Eu fiz ontem. Em torno de 3 horas da tarde. São 10 e meia da noite agora. Não tem... Um pouco mais de 24 horas. A única coisa que aconteceu. Que eu não deixei de mostrar a vocês. É que... Em cima. Ele endureceu. A água ficou no centro. Né? Então se eu tivesse colocado numa forma assim. Teria dado aquela aguinha. Como costuma dar o do Vênis. Quando a gente faz o Vênis. Que dá aquela... Né? Aguinha. A gente tira. E deixa secar. Então o nosso tabão não está. Ruim não. O nosso tabão está bom. Eu agora vou passar aqui. Não vou... Não vou nem ser se eu passo esse molezinho aqui. Porque eu queria deixar ele secar. Tá vendo? Esse aqui é o fundo. Ó gente. Esse tá mole ainda. Esse aqui não. Eu vou pegar esse aqui. Tá? Ó. Vou cortar um pedacinho. Dele. Nem precisaria. Porque aqui já tem... Ó como é que ele é duro. Ó. Ó. Esponja seca. Tá? Vou passar. Ó como é que ele é. Esfarela. Seria ótimo. Esse aqui é ótimo pra fazer... Um sabão em pó. Saiu o nosso sabão. Tá? Ó. Tá? Nós só temos que saber que na hora de fazer... Vai haver essa água. Não é pra se desesperar, tá? Ó. Faz espuma. O ideal aqui agora... Como nós colocamos o álcool. Acredito porque nós colocamos duas tampinhas de álcool. E ainda colocamos... É... Não colocamos sabonete. Nós colocamos o sabão de coco. Tá lembrado? Então o ideal agora é que a gente enrola em plástico filme. Mais ou menos deixou uma semana pra começar a usar e tá pronto o nosso cabão. Tá? Mas vocês sabem que ele vai fazer essa separação. Tá certo? E ele não é... Ó. É aquele que afunda não. Que a gente aperta. Ele fica durinho mesmo. Só aquela parte de baixo, como eu falei. Então o ideal é que a gente não faça em caixinha. O ideal é que a gente faça em postozinho assim. Porque vai minar aquela água. A água vai minar e a gente vai tirar a parte de cima. Tá certo? Então tá aqui o nosso sabão caseiro. Pra iniciante. Que também serve como um branqueador. Tá? Vocês estão vendo aqui. Só deixar secar. Nós vamos tirar uma copa bem bonita dele. E botar pra vocês. Tá? Mas eu vou repetir a receita. Sendo que com outro componente. Eu não vou colocar o álcool. Nem vou colocar o... Sabão de coco. Tá? Eu já tô até fazendo a receita já. Porque tem muito que diz. Até uma pessoa me pediu pra fazer um sabão de banho. Eu nunca fiz. Eu tenho até aqui no mercado buscar. E vou fazer esse sabão de banho pra ela. Tá? Pode deixar, querida. Que eu vou fazer sim. É que eu tenho bastante pedido. Eu tô com caderninha lixer. Não sei nem o que eu faço. E eu tenho saído muitos sigilos. Não tenho nem conseguido colocar receita. Nosso sabão deu certo. Só que há essa separação. É bom a gente explicar. Aí depois ia aqui embaixo nos comentários. André, eu fiz o sabão. Mas o sabão, ele ficou duro. Ó. Vocês podem ver aqui, gente. Ficou duro. Ó. Igual o outro. Ele ficou duro. Mas ele deu água. Isso acontece mesmo. Porque tira como se estivesse tirando o sumo dele. Tá? Pra poder lavar bem. Tá bom? Um beijo bem grande pra vocês. Tchau. Tchau.